Fala galerinha do Youtube, beleza? Mais um vídeo do canal Felipe Lizovski Reformas e Construção Vou mostrar uma dica pra vocês hoje, muito importante, questão do preparo da parede ou no nosso caso aqui vai ser uma escada, pra colocar a massa corrida Mas antes de começar o vídeo, deixa aí seu like, tá? Se inscreva no canal, pra ajudar a gente a crescer aí no Youtube E eu vou mostrar pra vocês agora o estado da escada, pra vocês terem uma noção Aí pessoal, como é que tá? Tá vendo? O rapaz, o pedreiro fez a escada, só tirou a madeira e deixou Então, agora eu trabalho pro pintor Tá vendo? Você quase não tem quina Essa aqui é a massa mascote, ó Duquesa Você quase não tem quina, tá vendo? Você não tem quina Aqui embaixo tá pior ainda Ó Tá vendo? Tá horrível, horrível Mas aí Nós vamos ter que emassar essa escada aqui Vamos colocar a massa corrida direto? Claro que não Por que não? Porque se a gente coloca a massa corrida Nesses buracos aqui Ela não fica Por quê? Porque a massa corrida, ela não tem liga Vou fazer um teste pra vocês aqui, ó Botei um pouquinho de massa aqui Só pra vocês terem uma noção, ó Tá vendo? Como que ela estufa? Já estufou Ela não tem liga E quanto mais eu botar, mais ela vai estufar Ó Então acaba que Se a gente pega uma escada dessa Pra fazer a pintura direto na massa A gente vai ter que dar umas 5 demônios de massa corrida Pra dar certo E o nosso objetivo não é esse Mas aí nesse caso, o que a gente faz antes? Existe um material que é excelente pra trabalhar Que é o gesso Então antes da gente aplicar a massa corrida A gente vem tampando esses buracos Né? Nivelando essas imperfeições aqui Fazendo as quininhas Pra não perder tempo com a massa corrida Por quê? Porque o gesso, ele é mais fácil de trabalhar E aí agora vai um macete de como preparar o gesso Por que isso? Né? Muita gente faz o gesso e o gesso seca antes da pessoa utilizar Porque existe um macete pra isso Então eu vou ensinar a vocês agora Como fazer o preparo do gesso E a aplicação aqui na escada Como que vai ficar Vamos lá pessoal Primeira dica Muitas pessoas colocam Quando vão preparar o gesso O gesso primeiro E depois coloca a água por cima É por isso que seca A gente tem que colocar a água E vem agora polvilhando isso Também não é colocar ele de uma vez só Ó Ó Pega ele aqui ó Ó Nosso mascote tá aqui vendo Calma aí cara Vai se machucar aí Ó Vem polvilhando E assim que prepara o gesso E é assim que prepara o gesso E aí Quando for pegar Vai pegando só a parte que for usar Começa pelas beiradinhas E vai pegando só a parte que for usar Não é pra misturar ele tudo Senão aí ele serve E aí a gente tem um bom acabamento Um bom rendimento Beleza? Aí agora eu vou esperar o gesso Dar uma puxada E vou mostrar pra vocês A aplicação Na escada Pra ver como que vai ficar Agora o gesso já deu uma puxada Vou mostrar pra vocês aqui ó Nessa parte aqui Como que é fácil de trabalhar com ele Tá vendo? Ele já tá meio Já tá bom pra trabalhar Ó Como que é Simples Você aplica e ele já fica Ó Aqui na frente Rápido Tá vendo? Se eu faço isso com massa corrida É que ela ia começar a cair Porque ela não tem liga Então a gente vai fazer isso aqui Na escada inteira Até conseguir Fazer todas as quininhas E não perder tempo com A massa corrida A massa corrida já vai entrar aqui Tá vendo? Ele até já tá meio seco o gesso Acabei de aplicar Ele já secou A massa corrida vai entrar aqui Só pra dar o acabamento mesmo Mas o trabalho bruto Tá sendo feito aí Pelo Pelo gesso É E agora a gente vai fazer Agora Em todos os degraus da escada Pra ficar um serviço perfeito Tampar todos os buracos Todas as irregularidades Botar os degraus no nível E é isso aí Então essa foi mais uma dica De como preparar o gesso E como tem mais facilidade De aplicar massa corrida Em superfícies assim Esburacadas Mal acabadas Então antes Aquela forma de preparar o gesso Coloca a água primeiro Depois coloca o gesso por cima E Na Na superfície Passa o gesso Espera secar E depois Dá a mão de massa Pra finalizar E ficar um serviço bem acabado Pessoal Uma nova Uma outra técnica Pra Fazer Preparar o gesso Pra quem tem também Dificuldade Né Aquela primeira Pra quem Quer trabalhar um pouco mais rápido Né Ele dura mais Seca mais devagar Essa aqui Essa aqui É pra quem tem um pouco mais de dificuldade Pode fazer o seguinte Você pega a água Joga E pega o gesso E joga só na ponta Deixa ele só aqui na ponta E aí Conforme você vai trabalhando Você mexe só o que você for usar Aqui Mexeu Até essa quantidade Que eu quero Você vai Pega Já dá pra aplicar Tá vendo Você não precisa misturar tudo Aqui a gente fez Fiz só pra mostrar pra vocês Né Uma Uma pequena parte Mas você pode botar aqui Uma quantidade boa De gesso E Separa a parte que você quer Mistura com a água Tira E essa parte aqui Ela não vai misturar Porque ela vai tá aqui E ela não vai misturar A água não vai pegar nela aqui Essa é uma forma também Um pouco mais fácil De você trabalhar com isso Sem ele secar É mais uma dica aí pra vocês Voltei Pra mostrar pra vocês Como que ficou a escada Depois do tapinha com gesso É muita diferença Olha só como é que ficou Aí Tá vendo Agora aqueles buracos Não tem mais E agora as pininhas Perfeita Tá vendo Tirei aqui Essa que tava fora do nível Agora coloquei no nível Tá vendo Retinha Isso é uma beleza Pra trabalhar Aqui embaixo da escada Onde não tinha quina Aí Agora a gente vem Com a massa corrida Dá só o O acabamento E aí fica perfeito Vou mostrar pra vocês agora Como que ficou Essa escada Como que vai ficar Essa escada Depois de pronto Depois de pintado Aí pessoal Como é que tá a escada Olha a diferença Aqui já tá com a segunda mão de massa Segunda de mão Agora falta só lixar E pintar Todas aquelas Quinas que não tinham A gente fez Embaixo Que não tinha quina A gente colocou Fez a quininha Bonitinho Só que agora Eu quero mostrar pra vocês Mais um macete De como trabalhar com isso Aqui a gente mostrou Na escada Como fazer com o giz Puro Só o pó No ciso E água A forma de preparar Pra não secar Mas agora Eu quero mostrar pra vocês Uma outra técnica Uma outra dica Se você tem Muita dificuldade Pra trabalhar com isso Aqui a gente tem Uma outra escada Tá Que é o primeiro andar Tem uma outra escada Então eu vou mostrar Uma técnica pra vocês Essa escada aqui Ela tá um pouco melhor Do que a outra A gente vê Ela tem muitas irregularidades Tá vendo Não tem quina Tá vendo Pra fazer essa quiminha aqui Tem alguns buracos Algumas Algumas imperfeições Aqui por baixo Tá horrível Tá igual lá de cima Um pouquinho melhor Mas muito buraco De qualquer forma Não dá Pra colocar uma massa corrida Aqui em cima Direto Fica muito ruim Mas Como tá um pouco melhor A gente pode usar Uma outra técnica Que é essa aqui Eu separei um pouco De De massa aqui Você mistura O gesso Dentro da massa corrida Ela vai ficar um pouco mais grossa E vai secar mais rápido Então o gesso Tá aqui Tá Você já faz pato Você pega o gesso E vai misturando Com a massa corrida Bota o gesso Pode botar bastante Dependendo da Da quantidade de massa Que tem E vai misturando Pronto Pronto pessoal Já tá batida Aqui com o gesso Então Ela tem que ficar Numa textura Aqui ó Tá vendo Bem grossa Você vira a espátula Ela não cai Tá vendo Então essa textura É textura boa Você pode trabalhar Com ela tranquila Que ela não vai secar Tá A diferença aqui Aqui tá com gesso Aqui tá sem gesso Essa massa aqui É muito boa A gente trabalha Com massa da souvenir Mas olha a diferença Ó Tá vendo Aqui é massa pura Então aqui é massa com gesso E ela Dá uma consistência Muito boa Vou mostrar aqui Pra vocês a preparação Claro que se tiver É uma escada Igual aquela lá Primeira que a gente mostrou Com os buracos Muito grande Não tem como Tem que ser gesso puro Mas como essas aqui Tem só algumas irregularidades Vou mostrar pra vocês Aqui embaixo Que tá pior Ó A aplicação dela Tá vendo Ela fica bem grosseira Essa massa não é pra dar acabamento Tá Ela é só Pra Tirar As irregularidades Ó Até pra fazer aqui Aqui ó Ela dá Tá vendo Ela segura bem E aí você pode trabalhar Tranquilo Tá Sem Sem medo de secar Ela não vai secar Por causa da massa corrida A massa corrida Não vai deixar ela secar E aí você consegue Trabalhar tranquilo Né Lembrando que Pra pequena Irregularidade Se for um buraco Muito grande Você tem que trabalhar Com ela pura Tá vendo Já fizemos aqui Aqui ó Já fizemos aqui E aí Isso aqui A gente vai tampando Vai tampando os buracos Tampando as imperfeições Depois vem com a massa corrida Pura E massa escada Pra ficar Bem acabada Igual aquela lá de cima Valeu pessoal Mais uma dica aí Nossa Tá Fazendo parte Desse vídeo aí De dicas De preparar o giz Espero que vocês gostem Dessa dica E Utilizem bastante Aí nos seus serviços Então esse aí Foi mais um vídeo Nosso Lembrando que A escada Tem que tá selada Né O selador É muito importante Nessa Nessas aplicações Né Porque vai botar giz Que não precisa selar Né A escada Aqui A nossa escada Tá toda selada Né Toda selada Então é importante Passar o selador Depois colocar o giz Depois vem só dando Um tapinho de massa Corrida Fica perfeito Valeu Não se esquece de se inscrever no canal Se você gostou da dica E compartilha com seus amigos Deixa seu like aí Ative o sininho aqui do lado Pra receber todos os meus vídeos Obrigado por assistir esse vídeo até o final Espero que vocês gostem E continuem me acompanhando aí Seguindo meu canal Um grande abraço a todos